E olha, ontem completaram sete anos da morte da forrozeira Clemilda, considerada a rainha do forró. Ela que se consagrou como um dos maiores ícones da música sergipana por causa das canções e do jeito que ela tinha de promover a nossa cultura. A Clemilda está sempre eternizada na memória dos forrozeiros. A rainha do forró se consagrou como um dos maiores ícones da música brasileira. A Clemilda se destacou no cenário nacional com participação em programas importantes da década de 80. O sucesso Comprenda o Tadeu rendeu o primeiro disco de ouro. E ao longo dos 50 anos de carreira, foram lançados 40 discos e 6 CDs. O sucesso era tão grande que logo ela estava ao lado de um dos maiores ícones da comunicação. Clemilda colecionou durante a carreira dois discos de ouro e dois de platina. O forró cheiroso, mais conhecido como talco no salão, colocou o povo para dançar. Suas canções eram alegres, recordações que fãs e amigos guardam com carinho. Ei, saudade da minha queridíssima amiga Clemilda, que hoje está fazendo sete anos que ela foi morar com Deus. Deixou aquela saudade danada. Mulher, nordestina, cantora e, acima de tudo, lutadora. Clemilda abriu caminho e espaço para que outras artistas pudessem trilhar e brilhar na música brasileira. Sete anos de saudade. Deixou um grande legado no forró, na vaqueada e nas coisas boas que o Nordeste tem e no nosso folclore brasileiro. Foi apresentadora de rádio e televisão. Parabéns pela nossa nação forrozeira. Parabéns pelo legado que você deixou, Clemilda. Longe dos palcos, Clemilda era uma mulher simples. Helena Oliveira era uma fã que virou maquiadora e, logo depois, amiga pessoal. Clemilda para mim foi uma irmã, uma mãe, uma pessoa humilde. Ela tratava todos com muito carinho. Aprendi a amar ela. Foi um amor de, assim, naturalmente. É o delegado, o pedido, 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 Tchau, tchau.